E aí, pessoal, beleza? Março Bom, canal Março Bom. Chegou aí, né? O nosso kit aí, né? Nosso novo kit de trabalho, né? Nessa era toda, né? É... Álcool em gel, né? 70%. Né? Álcool em gel, 70%. Detergente aí, né? Pra lavar a mão, né? São uns insumos aí, né? Que não pode faltar agora, né? E álcool líquido aí, 70% também, né? Começar a fazer propaganda, hein? Quem sabe aí a... Álcool Zulu aí, né? Não patrocina a gente aí, né? Patrocina o canal aí, né? 70% aqui. A gente precisa de bastante álcool aí, né? Inclusive, a gente tá precisando de patrocínio de álcool isopropílico aí, hein? Entendeu? É... A IP também, né? Patrocina a gente também, né? A gente poder lavar bastante as mãos aí, né? É... É... Sabão de coco e maçã, hein? É... Né? E a Puri Hands aí, né? Patrocina a gente também aí, ó... Álcool 70% também, né? É... É o kit aí, é o kit aí, né? De sobrevivência aí, né? 2020. Kit de sobrevivência de 2020 tá aqui já. E já vai guardar ali e pôr no lugar já. É... É osso, hein? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto